E aproveitando o mês do orgulho LGBT, vamos falar dos rapazes mais fofos do Chelsea, gente, Armando e Kenneth. Durante a temporada de 90 dias para casar, vimos que eles enfrentaram muita coisa para finalmente juntar as escovas de dente, né? Kenneth viajou da América até o México de carro, lembram que ele levou até a cachorrinha dele lá, velhinha, fez 17 anos, recentemente a cadelinha, inclusive. E hoje eu venho contar aqui que eles se casaram, gente, foi lindo de ver. Antes de dar mais detalhes sobre o casório do ano, que tal se inscrever aqui no canal, ativar as notificações e deixar aquele joinha? Ah, não custa nada, vai. E estamos na semana de avirdose, então tem fofoca quentinha todos os dias até domingo. E o primeiro casal gay masculino apresentado na franquia do Chelsea casou na vinícola mansarda lá no México em maio deste ano, super recente. E quem pensa que foi fácil, eu digo que foi um perrengue dos bons, afinal, postergaram por causa da pandemia, assim como vários outros casais que, infelizmente, ainda não conseguiram se casar, né? Kenneth ainda levou isso para o lado positivo e disse o seguinte, gente, na verdade tivemos muito mais tempo para pensar sobre isso e planejamos um casamento épico e muitas coisas funcionaram a nosso favor. E falando em pandemia, fofoqueirinhos armando, disse que essa pandemia ajudou a unir eles ainda mais. É, e essa pandemia separou trocentos casais mundo afora aí, não é mesmo? E embora parecia ser um casamento gigantesco, eu digo para vocês que não foi. A cerimônia, ela foi limitada a 100 convidados, o que foi um super desafio, já que a família do Armando é super numerosa. Mas, pelo menos, os filhos de Kenneth estavam lá para prestigiar os queridos. E sobre os filhos, Kenneth disse o seguinte, significa muito para mim. Tenho filhos que sempre me apoiaram e nunca me decepcionaram. Tê-los aqui para testemunhar o casamento de seu pai depois de todos esses anos é incrivelmente especial para mim. Para os noivos, era muito importante incluir os filhos na cerimônia. Juntos, eles acenderam uma vela para simbolizar a união de suas famílias. Lindo, né? Uma boa ideia. E sobre a decoração, o tema era vinho, madeira, vinhas. E como eles gostam muito do ar livre, fizeram um grande jardim. E olha que eles escolheram o primeiro lugar que viram. É, ficaram super apaixonados. Digamos que foi amor à primeira vista, né? E o tema do casamento foi também levado para as alianças de casamento, que são pretas, com um entrelaçamento de madeira. As peças foram gravadas com as iniciais e com a data de casamento, mas elas quase não chegaram a tempo para a cerimônia. Ainda bem que deu tempo. Será que eles compraram essas alianças no Wish? Meu Deus, é uma eternidade para chegar. Mas eles estavam preparados caso atrasasse e não chegasse a tempo. Sabe por quê? Porque eles compraram algumas alianças falsas pela internet para substituir por enquanto, para não casar sem aliança nenhuma, né? E embora tenham contratado uma equipe para ajudar nos preparativos para o grande dia, muitos detalhes foram gerenciados pelo próprio Armando. Aí ele fez questão de explicar o menu. Fizemos uma mistura mexicano-americana, disse ele sobre a refeição que incluía sopa de milho para começar, frango e carne como entrada e um bolo de quatro camadas como sobremesa. Generoso, não? Eles também ofereceram uma mesa de sobremesa gigantesca e um suporte de burrito para os hóspedes que ficaram até tarde da noite. Ai, eu queria estar nesse casamento, gente. Nossa, comida mexicana, comida americana, nossa, muito bom. Se bem que, óbvio, que teve gente que ainda reclamou da festa, né? Da comida, enfim, sempre tem, né? Em todo casamento. E sobre a lua de mel, Armando e Kat estão adiando uma grande lua de mel por enquanto. Então, por enquanto, eles vão viajar para a cidade do México, mas o destino dos sonhos, quando eles finalmente puderem fazer acontecer, será nada mais, nada menos do que a Suíça. É bem chique, eu diria, né? Agora, gente, qual é a pergunta que fazem para todo recém-casado? Quando terão filhos, não é verdade? Mas os pombinhos responderam a essa pergunta. Eles disseram que, por enquanto, estão curtindo bastante a vida de casados, mas quem sabe no futuro, não é mesmo? Futura Deus Pertence. O que vocês acharam desse casamento? É legal ver que eles estão super felizes agora, né? Depois de tanto esforço para conseguir ficar juntos, eu torcia muito por eles. E vocês? Me contem aqui que eu quero muito saber. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aquele joinha para ajudar a família Fofoqueirinha a crescer. Se inscreva aqui no canal e me segue lá no Insta também, fofocas paradisíacas. E a gente se vê na próxima fofoca. Tchau!